E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita especial, foi a pedido da Cristiane Falomar, lá de Barueri, São Paulo. Essa é pra você Cristiane. Hoje nós vamos fazer um sarapatel, um delicioso, saboroso sarapatel. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no Youtube, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, a nossa receita vai ser dividida em algumas partes. Primeira, aqui nós temos 5,5 kg de miúdo de porco. Aqui nós temos coração, nós temos fígado, rim, língua, gargantinha. Nós temos todas as partes internas do porco aqui. Lembrando, isso aqui é uma coisa muito difícil hoje de encontrarmos. Nós encontramos aqui na minha região, aqui em Belo Horizonte, de uma pessoa que ela mata porco no seu sítio e revende as partes. Então eu consegui. Paguei 30 reais nesse pacote com as fissuras do porco. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocá-lo, dessa forma aqui, nós vamos dividir os ingredientes, as partes do porco. Vamos colocar em água fervente, com limão e deixar ferventar. Nós vamos ferventar de duas a três vezes, para ficar bem saboroso, bem limpinho. Porque depois que ele estiver bem ferventado, aí nós vamos tirar algumas entranhas, alguma sujeirinha que tiver nessas partes. E aqui eu deixei também os temperos que eu vou estar utilizando, para marinar quando tiver bem ferventado as nossas partes, elas tiverem toda picadinha. Aí nós vamos mostrando parte a parte da nossa receita. Aqui eu vou estar utilizando, hortelã fresco, uma cabeça de alho picadinha, uma cebola picadinha, meio pimentão picadinho, coentro, cominho, sal e pimenta do reino. E também água, para bater isso aqui tudo no liquidificador. Então vamos lá na nossa receita. Então pessoal, aqui eu já dividi em duas panelas. Observem. Eu deixei uma parte em uma panela. Aqui eu deixei o fígado e os rins nesta panela com o limão. E aqui eu deixei as demais. O intestino, a gargantinha, a língua, o pulmão, o coração. Aqui eu dividi. Agora eu vou acrescentar a água, cobrir totalmente com a água. E deixar ferventar por aproximadamente uns 40 minutos. Aí nós vamos trocar essa água e ferventar novamente. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, já colocamos os miúdos para ferventar. Agora nós vamos começar a fazer a marinada que vamos estar utilizando para temperar os nossos miúdos, o nosso sarapatel. Então aqui nós vamos estar utilizando uma cabeça de alho picadinha. Vamos estar utilizando uma cebola grande picadinha. Isso aqui vai dar uma explosão de sabores, pessoal. Aqui nós vamos estar utilizando meio pimentão verde picadinho. Vamos estar utilizando também coentro fresco. Vamos estar utilizando também hortelã fresca. Vamos estar utilizando uma colher de sopa de cominho. Vamos estar utilizando duas colheres de sal, colheres de sopa. Vamos estar utilizando pimenta do reino. Aqui eu estou usando uma colherzinha de cafezinho. Mas aí é a gosto, tá pessoal? E agora completamos com água. Aqui eu vou estar utilizando 500 ml de água. E aqui agora fechamos o nosso liquidificador e batemos. Vamos lá! Então pessoal, nossa marinada já está pronta. Observem, deixa eu tirar aqui a mão para a gente mostrar. Um aroma maravilhoso. Agora isso aqui nós vamos reservar e vamos estar utilizando quando estivermos preparando o nosso arapatel. Enquanto isso, nós vamos vir com a outra parte que eu vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos refogar o nosso arapatel, ok? Então vamos lá! Então pessoal, passado uma hora e vinte de cozimento na água e no limão para tirar aquele sabor apurado dos ingredientes observem a consistência que está o fígado, os pulmões, a língua, aqui a gargantinha, o coração, os rins. Agora a segunda parte vai ser limpar tudo isso, a gargantinha nós vamos abri-la, limpar por dentro. Isso aqui tudo nós vamos tirar, picar, aí voltamos com a outra parte da nossa receita, ok? Então vamos lá! Então pessoal, de 5 quilos e 500, 5 quilos e pouquinho, que pesava os nossos miúdos in natura depois que nós ferventamos 3 vezes com limão, limpamos, tiramos 1 quilo e 300 de coisas não desejadas que é aquelas gordurinhas, aquelas pelinhas, então olha aqui, 1 quilo e 300, isso aqui a gente descarta e agora, observem, os nossos miúdos já limpinhos, observem, aqui eu já misturei todos agora a nossa próxima fase da receita é o que? Colocarmos para marinar, aquele preparo que nós fizemos, nós vamos colocar aqui na vasilha, olha e aqui nós vamos mexer aqui um pouquinho com uma colher para que todos os sabores desse tempero misture o nosso arapatel olha pessoal, aqui nós temos todos os temperos maravilhosos hortelã, coentro, aí eu falo, coentro é opcional, quem não gosta de coentro, coloca essa alcinha e cebolinha mas eu adoro coentro, como eu sempre falei aí aqui agora, nós vamos deixar marinando aproximadamente uns 30 minutos para que esses sabores se misturem e dê um tchan maravilhoso na nossa receita é o que eu falo, cozinhar também é arte ok, então agora nós vamos tampar novamente e aguardar 30 minutos aí nós já iniciamos a próxima fase da nossa receita vamos lá então pessoal, passado 30 minutos que o nosso sarapatel está marinando agora nós vamos iniciar a nossa receita que é a finalização do nosso sarapatel já deixei uma panela ao fogo ela já está ao fogo, já está aquecendo aqui nós vamos colocar uma colher de sopa de banha ó, vamos deixá-la aquecer ó, e já vamos colocar aqui o nosso bacon nós vamos fritar esse bacon aí quando ele estiver no ponto ideal aqui agora nós vamos acrescentar nossa cebola esse bacon aqui pessoal eu já já apresentei uma receita desse bacon é um bacon artesanal fica em casa ele foi defumado em churrasqueira é uma maravilha é um sabor um aroma maravilhoso olha que maravilha pessoal aqui nós já vamos colocar uma cabeça de alho pessoal picadinha olha que maravilha aí imagina o aroma que já vai subindo alho bacon artesanal para não queimar o alho nós já vamos colocar a cebola picadinha duas cabeças de cebola picadinha olha aí pessoal agora nós vamos deixar fritar um pouquinho essa cebola agora vamos fritar um pouquinho essa cebola vamos deixar desmanchar também não porque aí nós já vamos colocar o colorau olha pessoal que aroma já vamos colocar o nosso colorau aqui nós vamos colocar duas colheres de sopa de colorau e vamos fritar esse colorau também é divino essa receita aí Cristiane em especial a você olha pessoal que maravilha isso aqui é uma explosão de sabores de cores agora pessoal já vamos acrescentar aqui o nosso sarapatel aqui ó agora nós vamos misturar esse sarapatel com esses ingredientes pessoal vocês não sabem o aroma que está subindo aqui esse hortelã com esse coentro batido no liquidificador está dando um toque especial olha pessoal olha que maravilha aqui agora nós já vamos acrescentar os nossos tomates aqui nós estamos usando três tomates picadinhos ó a nossa panela está em fogo médio tá pessoal depois nós vamos abaixar um pouquinho porque nós vamos deixar cozinhar lentamente em fogo brando porque eu não estou levando observem que eu não estou levando em panela de pressão porque eu não quero ele desmanchando aqui nós vamos controlar a consistência da nossa receita ok aqui nós já podemos colocar um pouquinho de pimentão amarelo não vou colocar todo vou deixar reservado para a gente colocar o final também um pouquinho do pimentão verde um pouquinho do pimentão vermelho vamos colocar folhas de louro aqui nós estamos usando três folhas de louro vamos colocar o cominho não vamos colocar muito para não porque nós já colocamos no na marinada aqui é opcional eu vou estar colocando uma pimenta de dedo de moça de moça sem semente só para dar um aroma e o sal pessoal eu vou deixar para colocar somente depois que estiver bem cozidinho porque já coloquei duas colheres de sal aí é só acertar o sal ok aí aqui nós vamos deixar cozinhando um pouquinho aí nós vamos colocando água porque já está com caldo aqui nós vamos colocar um pouquinho de água nós vamos colocar aproximadamente 500 ml de água aqui eu estou aproveitando a mesma vasilha que estava marinando para pegar o restinho dos temperos e aqui agora nós vamos deixar cozinhar devagar acertando a água aqui eu estou vendo aqui que podemos colocar um pouquinho de água para cobrir completamente vamos lá vamos colocar um pouquinho de água aí pessoal cobrimos vamos mexer aqui só um pouquinho agora as folhas de louro junto a nossa receita agora nós vamos tampar e deixar cozinhando durante 60 minutos aí nós voltamos com a nossa receita então pessoal observem a nossa receita nosso sarapatel agora nós vamos experimentar o tempero vamos lá ó o caldinho temos que acertá-lo vamos colocar aqui mais uma colher de sopa de sal vamos misturar deixa esse tempero apurando mais alguns minutinhos olha já está quase no ponto pessoal olha que maravilha agora nós vamos voltar a tampar a nossa panela e voltamos com a nossa receita então pessoal passado uma hora de cozimento é hora de acrescentarmos o restante dos nossos pimentões para dar uma corzinha legal no nosso sarapatel ó que maravilha os três pimentões porque eu deixei para colocar esses três por último porque eu não quero eles cozidos eu quero eles al dente olha aí olha que maravilha pessoal a queja agora nós podemos colocar também o nosso cheiro verde o nosso coentro com a nossa cebolinha ó aí a gosto igual já tinha falado ó olha que maravilha pessoal ó que maravilha agora deixamos só mais dois minutinhos aqui só para penetrar os temperos que acabamos de colocar aqui olha pessoal que maravilha de prato olha que receita olha aí Cristiane que maravilha que maravilha agora podemos tampar novamente e deixar mais dois minutinhos e voltamos montando o nosso prato com os nossos acompanhamentos então pessoal finalizada a nossa receita prato preparado nós fizemos um acompanhamento com arroz branco ao alho uma couve ao alho e uma farofinha de farinha de milho com ovos que é uma maravilha e também não poderia faltar para uma receita dessa o acompanhamento de uma pimenta aqui nós vamos estar colocando algumas gotinhas na nossa receita e agora é aquela melhor hora a hora de degustarmos o nosso sarapatel olha pessoal que maravilha agora a melhor hora vamos lá que maravilha e bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita esse sarapatel é divino ele é maravilhoso fica mais essa dica do cozinhando com morete e em especial a Cristiane lá de Barueri São Paulo ok muito obrigado e antes não poderia faltar inscreva-se no nosso canal você que não é inscrito deixe seu like o seu comentário sobre a nossa receita e nos indique uma receita para fazermos aqui no nosso canal que isso é importante para a gente e também nos siga no Facebook no Instagram e no Twitter ok muito obrigado até a próxima tchau 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 Obrigado.